A décima terceira rodada da LNF começa nesta sexta-feira com três jogaços pra você. Jaraguá e Esporte Futuro se enfrentam a partir das 19h na Arena Jaraguá. Às 20h, o Corinthians recebe uma reco em casa, diante de sua torcida no Vlamir Marques. Também às 20h, o Taubaté pega a CBF em Mogi das Cruzes. Todas as partidas têm transmissão ao vivo com imagens no YouTube da LNF TV. E o melhor de tudo, na faixa. LNF, o melhor futsal do mundo. LNF, o melhor futsal do mundo. LNF, o melhor futsal do mundo.